Oi meninas, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou gravar a tag meu cabelo várias meninas fizeram e eu achei muito legal então vamos lá primeira pergunta qual o seu tipo de cabelo? oleoso, misto, seco ou normal? o meu cabelo ele é seco, eu acho na verdade as vezes ele fica um pouquinho oleoso na raiz mas na ponta ele sempre foi seco sempre será então seco, misto algo assim 2. Defina basicamente como é seu cabelo natural crespo, ondulado, liso, fino grosso, armado, volumoso, pesado ralinho, etc então, o meu cabelo natural ele é um pouco ondulado aqui em cima ele fica meio indeciso ele não sabe o que ele é porque as vezes ele fica um pouquinho armado, as vezes ele fica liso, então eu não sei direito mas daqui pra baixo ele fica ondulado eu até tenho um vídeo que eu fiz que se eu não me engano eu estou com o cabelo natural ele tá com a franja presa assim, com o topetinho mas eu coloco aqui pra vocês verem como é que ele é naturalmente 3. Qual a cor natural? a minha cor natural é essa aqui da minha franja ela não tem nada de química meu cabelo é castanho dizem que é loiro escuro mas eu acho que é castanho claro o meu cabelo e é isso 4. Você tem algum tipo de química nos cabelos? sim, eu já fiz progressiva aliás, eu fiz há dois meses atrás só que eu só fiz na franja e nessa partezinha aqui pra viajar, pra não incomodar muito o meu cabelo mas normalmente de química mesmo eu só descoloro as minhas pontas porque eu gosto delas loiras o que você mais gosta em seus cabelos? eu gosto muito do meu cabelo pelo fato dele ser onduladinho daqui pra baixo quando ele tá natural e eu também gosto do loiro que tá nele agora mas no meu cabelo natural eu só gosto dele mesmo porque ele faz umas ondinhas na ponta e eu acho muito bonito mas eu também gosto do comprimento dele se bem que eu preciso cortar pra dar um movimento mas eu não sei ainda o que eu vou fazer nele 6. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação nele qual seria? se eu pudesse mudar o meu cabelo em alguma coisa eu acho que eu mudaria a cor dele ou eu deixaria loiro ou ruivo porque todo mundo sabe ruivo é uma coisa muito bonita e rara então quem não quer ter, né? 7. Está planejando alguma mudança? cortar, alugar, colorir, alisar, etc? então eu não tô programando nada ainda porque eu acho que meu cabelo tá muito fraquinho pra eu fazer luzes e outra coisa outra química mas eu queria cortar um pouco as pontas tô pensando em cortar mas não muito também só as pontinhas mesmo e talvez fazer poucas mechas assim perto do meu aniversário mas bem pouca mesmo porque estraga bastante cabelo, né? 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? eu acredito sim que é possível você exibir cabelos lindos e maravilhosos porque existe gente que simplesmente acorda não perdeu cabelo sai e ele tá lindo e maravilhoso 9. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los na mão de profissionais qualificados? eu não faço nada no meu cabelo sozinha só a gravação então eu prefiro deixar pra um profissional porque quando você mexe com o cabelo você também mexe com a sua autoestima então é melhor um profissional cuidar do seu cabelo pra não dar nada de errado nele é isso porque você não é profissional então às vezes você mexe e dá errado então eu prefiro confiar meu cabelo nas mãos de um profissional 10. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? conte já tive sim uma grande decepção e me arrependi muito quando eu cortei franjinha na verdade eu sempre cortei franjinha só que às vezes eu corto e ela fica acima da sua morselha e eu acho horrível em mim tem gente que fica bonita mas em mim fica muito feio e sempre quando chega o inverno eu tenho vontade de fazer franjinha só que dessa vez eu não fiz eu me segurei porque da última vez eu fiz e ficou muito ruim mesmo eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem como ficou mas eu odiei teve gente que gostou mas eu achei muito ruim então sempre que eu corto franjinha eu me arrependo e depois de uns dois meses eu começo a gostar dela então essa foi a minha grande decepção e sempre é no inverno porque eu sempre tenho vontade de cortar franjinha no inverno já descobriu algum truque técnica ou produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? então eu tenho cinco produtos que eu não abro mão na hora de cuidar dos meus cabelos dois deles são o shampoo de volume da Alce e o 3 Minutes Miracle também da Alce e agora pós banho assim eu uso esse olhinho de organ da Moroccan Oil eu uso este leave-in da Bad Head é o After Party que eu já mostrei pra vocês também e eu uso também este leave-in da Bad Head ele é muito cheirosinho ele é muito gostoso ele é leve ele não pesa no cabelo então eu gosto muito desses cinco produtos cinco abaixo cinco produtos doze cabelo inspirador se tinha uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos cabelos eu me identificava muito em relação aos cabelos com o cabelo compridão da Miley Cyrus quando ela fazia Hannah Montana ainda o cabelo dela era lindo um lado grande então eu me identificava muito com ele eu também me inspiro nos da Jennifer Aniston em qualquer tipo de cabelo que ela faz porque ela fica linda de qualquer jeito então eu me inspiro nela antes de ir embora eu tenho um beijo especial para mandar que é para divano com make então é isso se você gostou do meu vídeo clique em joinha aqui pra mim compartilha e até os próximos vídeos tchau